Olá, bom dia a todos. Eu sou o Dorival Júnior, diretor de Marketing da Imagem. Júlio, muito obrigado pela introdução. Renéas, muito obrigado pela sua apresentação. Quero agradecer também ao nosso parceiro TecGel, que você esqueceu de mencionar. Não esquece da próxima vez. E agradecer a todos vocês pela presença. Nós sabemos que, hoje em dia, com a correria, com a cobrança que nós temos por sermos mais assertivos, tomarmos melhores decisões, é um investimento de tempo que vocês fazem estando aqui hoje. E o nosso compromisso, uma devolutiva para esse investimento que vocês estão fazendo, é responder, durante o dia de hoje, como a inteligência geográfica apoia vocês nessas questões de assertividade, de produtividade, de errar menos. Porque essa é a missão da imagem. A imagem, não sei se todos sabem, completa no próximo ano 30 anos de existência. E tem até uma metáfora que dizem aí, que nove mulheres não conseguem conceber uma criança em um mês. É necessário nove meses. E nesses 30 anos, o que nós conseguimos acumular? Experiência. Não tem jeito. A experiência você precisa viver dia após dia. Então, hoje, nós somos a empresa, sim, distribuímos o software da ESRI e fazemos isso muito bem nos últimos 12 anos. Mas, nos nossos 30 anos, nós somos uma empresa que nasceu como uma empresa de mapeamento. Então, nós também, além da plataforma, provemos conteúdo geográfico para todo o país. e o mais importante é a nossa expertise e o nosso conhecimento, que nós conseguimos, ao longo dos anos, acumular e aplicar o nosso portfólio de plataforma e conteúdo geográfico à necessidade de cada uma das indústrias. E não somente esses 30 anos de experiências nos trouxeram isso, mas, como o Enéas comentou, a evolução. As coisas evoluíram. As pessoas, os processos, a tecnologia e a plataforma ArqGIS não foi diferente. Ela evoluiu significativamente. Hoje, nós estamos na versão 10.3.1 de uma plataforma muito bem estabelecida, muito bem concebida, com um alto grau de suporte que nos permitiu evoluir mais, nos permitiu conhecer profundamente os processos de negócio e como aplicar a plataforma em cada um deles. Esta figura, ela exemplifica bem esse conceito de plataforma, como o Enéas colocou em alguns pontos da apresentação dele. A plataforma, ela é completa no sentido de que você consegue acessar dados de diferentes fontes, diferentes formatos, no seu servidor ou em qualquer servidor que tenha um serviço web disponível. Você consegue organizar isso tudo num portal, que pode ser o ArqGIS Online, por exemplo. E aí você pega essa informação, gerencia, analisa e disponibiliza para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento e dispositivo. Falando um pouquinho dos destaques desta plataforma na versão 10.3.1, o primeiro, como não podia deixar de ser, é a nossa capacidade de análise. Hoje, visualizar uma informação no mapa, visualizar, colocar pontos no mapa e ter essa visualização, como o Enéas colocou, é algo trivial para vários sistemas de informação. Onde está o nosso diferencial? O nosso diferencial está o que fazer a partir disso. Ok? Espacializei meus ativos, meus clientes, meus concorrentes, coloquei um ponto no mapa e estou visualizando. O que eu faço com ele? Que respostas eu consigo ter dessas informações para melhorar o meu dia a dia? Esse é o nosso diferencial. É aqui que nós nos destacamos. E na versão 10.3.1, o que eu quero colocar como um ponto de destaque a mais? Quem trabalha com análise, está acostumado a trabalhar com análise desde o desktop, viu isso evoluindo quando algumas ferramentas de análise foram disponibilizadas no ambiente servidor. E agora, o destaque é, nós temos cada vez mais ferramentas de análise disponível no ambiente online. E isso vem evoluindo de uma maneira muito rápida, até que vai chegar um momento que nós vamos conseguir fazer quase tudo ou praticamente todas as análises no ambiente desktop servidor no ambiente online. Um outro destaque é a parte de imagens. A Azure sempre focou muito nessa questão de imagens e hoje a plataforma chegou num momento evolutivo que você consegue ler imagens de diferentes fontes e formatos, colocar na plataforma com um alto grau de processamento, de capacidade de gerenciamento, de armazenamento e análise dessas imagens e devolver para o usuário respostas destas análises. Então, a gente chegou num nível evolutivo de imagem que você tem quase que um software de PDI dentro do GIS. Seguindo nessa linha, um outro destaque muito interessante na plataforma 10.3.1 é o poder de trabalhar com dados tridimensionais. Nós vamos fazer algumas demonstrações aqui, mas com o City Engine e com a nova simbologia, os modelos de dados, vocês vão ver que agora o 3D não é mais algo específico de algumas funcionalidades. Ele é parte do dia a dia. Ele facilita a tomada de decisão. Você olhar o 2D e o 3D ter uma visão mais real do terreno e da realidade, te possibilita tomar decisões das mais essenciais e simples possíveis. Um outro ponto de destaque da plataforma é quando você pega isso tudo, o ambiente 2D, o ambiente 3D, as imagens e coloca dentro da ferramenta para trabalhar com mapeamento e visualização. um dos destaques que eu quero mencionar aqui é a funcionalidade de Smart Mapping. Mas, melhor do que falar sobre isso é fazer uma demonstração. Afinal, vocês estão aqui para ver os destaques da plataforma. Vamos ver a plataforma funcionando. Eu quero convidar o Fernando, nosso especialista, para demonstrar esta novidade da plataforma da S3.1. Fernando. Obrigado, Dorival. Bom dia, pessoal. O Smart Mapping é uma nova abordagem da ESG quando a gente fala em criação de mapas na web. Está disponível, como o Dorival comentou, no ArcGIS Online e no Portal for ArcGIS, que é a versão on-premise do ArcGIS Online, a partir da versão 10.3.1. Essa nova abordagem, ela parte de uma filosofia que fala que criar mapas visualmente interessantes e que passam uma mensagem correta, uma mensagem clara daquilo que se quer mostrar, é fácil, é simples e é para todos. Desde os especialistas GIS, desde os iniciantes até os especialistas GIS, que já estão acostumados a trabalhar com a plataforma, acostumados a trabalhar com análises espaciais. Para demonstrar isso, eu criei um cenário aqui que é o seguinte. Uma rede de supermercados precisa conhecer um pouco mais os seus clientes, precisa entender o perfil dos seus clientes, precisa entender onde eles estão localizados, ele precisa saber como que eu faço a expansão da minha rede, como que eu consigo entender o perfil de consumo dos meus clientes. Para isso, foi extraído de um CRM da empresa uma planilha Excel. Isso aqui é um fluxo comum a muitos usuários da plataforma. Uma planilha Excel simplesmente com endereços dos seus clientes, CEP, bairro, a cidade. Nesse caso, nós temos ainda a quantidade que foi vendida para esses clientes dentro de um mês. Temos ainda algumas informações sobre o programa de fidelidade daquela rede de supermercados. Para conhecer um pouco mais os meus clientes, eu vou espacializar essa informação, eu vou geocodificar essa informação baseado nesses endereços que eu tenho na planilha, simplesmente arrastando para dentro do mapa. Nesse momento que eu arrasto, eu vou informar ao Arquigis Online que eu quero que ele geocodifique a informação utilizando o nosso padrão de geocodificação, o nosso padrão brasileiro. Nesse momento, o Arquigis Online já identificou para mim alguns campos, como, por exemplo, o endereço, o CEP, a cidade e o estado. Baseado nessas informações, eu vou adicionar essa camada no mapa. Aqui vem uma primeira funcionalidade e uma primeira novidade interessante do Arquigis Online, que é, como o Dorival falou, o Smart Mapping. Aqui vem o primeiro grande ganho quando a gente fala em criação de mapas. O meu objetivo aqui é conhecer um pouco mais os meus clientes, é produzir um mapa, criar um mapa que expresse a mensagem que eu preciso passar. Eu preciso, para conhecer um pouco mais dos meus clientes, eu vou utilizar uma variável que é a quantidade vendida para esses clientes. Nesse momento que eu já identifiquei qual variável que eu preciso, o Smart Mapping já identificou para mim e sugeriu para mim qual a melhor forma de visualizar aquela variável. Ele já sugeriu para mim algumas formas de simbolizar aquela variável. por exemplo, por graduação de cores, graduação de símbolos. Esse é um grande ganho quando a gente fala em simplicidade e em criação de mapas. Eu posso utilizar aquela variável e, conhecendo um pouco mais os dados que eu tenho, manualmente alterar aquela informação, aquela simbologia. Eu posso utilizar, por exemplo, métodos de classificação para quem trabalha com ArqGIS Desktop e já está acostumado a trabalhar com aqueles métodos de classificação, eles estão aqui no ArqGIS Online também. Quebras naturais, intervalos idênticos, quantis. Eu vou simplesmente utilizar a sugestão que o ArqGIS Online me trouxe. Uma outra coisa interessante que o ArqGIS Online me traz, o Smart Mapping me traz, é a sugestão de faixa de visibilidade. Nesse momento, eu já não preciso mais ficar responsável ou ficar preocupado qual escala eu represento daquele mapa. A partir do momento que ele já varre os meus dados, entende a informação que eu quero passar, ele já me sugere essas coisas. Então, olhando para esse mapa, visualmente, a gente já consegue entender alguns padrões, como, por exemplo, quais são os clientes que mais consomem? Quais são os meus melhores clientes? quando a gente fala em quantidade vendida. Onde esses clientes estão? Eu posso instalar, por exemplo, uma loja de bairro ou um supermercado de bairro numa área com uma renda um pouco mais baixa ou com um perfil de consumo um pouco mais baixo para atender aqueles clientes específicos. Visualmente, eu já consigo ter algum tipo de resposta nesse mapa. Eu vou validar essa minha informação adicionando no mapa uma camada de renda. E aqui ele já me valida, já me traz algumas respostas. Realmente, nessa região aqui, que está aqui, lado direito, é uma região com um poder de consumo um pouco maior. Realmente, eu consigo, o meu público-alvo, vamos dizer assim, estar concentrado nessa região. Eu posso expandir, por exemplo, para uma região de um público com uma renda um pouco mais baixa. Se eu tiver na minha rede uma loja para um público específico, visualmente, eu já consigo identificar algumas coisas. Para facilitar e para melhorar, como eu falei inicialmente, eu preciso passar uma mensagem de uma forma assertiva, criar um mapa de uma forma um pouco mais interessante visualmente. Para facilitar essa minha comunicação e melhorar um pouco o aspecto do meu mapa, utilizando as funcionalidades também do Smart Mapping, eu vou, assim como os dados pontuais, o Smart Mapping também me sugere para polígonos. Qual a melhor forma de visualização daquele dado? Como que eu melhor expresso a minha mensagem? Como que eu identifico os meus padrões? Assim como as informações pontuais, eu tenho também os métodos de classificação. De novo, eu vou seguir o padrão do ArcGIS Online. E aqui vem um outro ganho interessante. Eu preciso mudar o meu mapa base, eu preciso mudar o meu mapa de fundo. E a partir do momento que eu faço isso, o ArcGIS Online já me sugere a melhor opção de palheta de cores para harmonizar com aquele mapa de fundo. Então, pessoal, aqui é um ponto interessante. Eu passo a não me preocupar como que eu vou passar aquela mensagem visualmente. Eu passo a não me preocupar qual cor eu vou utilizar no meu mapa. Qual a melhor forma, qual a melhor palheta de cores? Como que eu faço isso? Qual a melhor forma de expressar a minha mensagem? O ArcGIS Online já traz algumas respostas de uma forma muito simples, de uma forma muito rápida. Então, baseado naquela filosofia de que criar mapas na web de uma forma simples, visualmente interessantes é para todos. Obrigado, Dorival. Obrigado, Fernando. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas que o Fernando demonstrou. A primeira é o que ele terminou falando. A gente, hoje, com essa necessidade de sermos mais produtivos, sermos mais rápidos, é extremamente fantástico você ter um sistema que já te sugere coisas com base nos padrões. Então, você ganha tempo, você não precisa ficar preocupado com configurações porque o sistema te traz isso. E aí você se preocupa realmente com aquilo que você tem que se preocupar, que é a decisão que você vai tomar em cima disso, os caminhos que você vai seguir. Esse é o nosso diferencial, como eu comentei, o nosso poder de análise. O segundo ponto que eu quero destacar, como a gente sempre foca em análise, e nós comentamos aqui, o Enes comentou, eu comentei, colocar pontos no mapa e visualizar é uma coisa simples, a gente passa batido, como se diz no popular. Mas vocês repararam como o Fernando fez isso? Ele pegou uma tabela de Excel, pegou um browser que estava logado na Arquídeas Online, arrastou o Excel para lá e os pontos apareceram. apesar de isso ser elementar em vários programas hoje que fazem isso, ninguém faz dessa forma, com essa velocidade e com essa assertividade. Esses são os dois destaques que eu quero mencionar da plataforma nesse ponto. O Fernando usou aqui o Arquídeas Online. Eu quero, nesse momento, interagir, lançar uma questão, assim como vocês fizeram na palestra do Enes. Coloca a pergunta para mim, por favor. A pergunta é, você já conhecia o Arquídeas Online que o Fernando acabou de demonstrar? As opções são, sim, utilizo, sim, conhecia, mas não utilizo, ou não conhecia, mas me interessei. Valendo! Antes de eu comentar as respostas, quero falar para o pessoal da gravação e editar depois, tirar qualquer dancinha, porque não vai ficar legal. Então, aqui, as respostas. 20% das pessoas conhecem e utilizam, mais da metade, praticamente a metade das pessoas conheciam, mas não utilizavam, e um quarto das pessoas praticamente não conheciam e se interessaram. Realmente, para quem não conhecia e para quem conhecia, mas não utilizava, o que o Fernando demonstrou foi uma funcionalidade, vocês viram como é fácil espacializar pontos no Arquídeas Online e as análises que são possíveis fazer. A gente vai falar um pouquinho mais, demonstrar um pouquinho mais do Arquídeas Online, mas quem não acessa pode acessar, é um direito de vocês que são usuários da plataforma. Volta para a apresentação? Obrigado. Seguindo aqui nos destaques da plataforma, quero mencionar essa capacidade que a plataforma tem de trabalhar com dados em tempo real. Tem uma extensão que é o GeoEvent Processor que nos permite mapear tudo o que se movimenta. Então, nós temos aqui hoje alguns clientes que são de governo, imagine você ter um painel de controle onde você consegue enxergar nessa sala de situação ou nesse painel de controle tudo o que se movimenta. Então, de repente, tem uma situação de emergência e você consegue deslocar uma viatura, enfim, esse é um grande destaque da plataforma. Imagine também o volume de informações que fazer esse mapeamento em tempo real de tudo o que se movimenta gera. Então, o destaque da plataforma que eu quero mencionar também é a capacidade que a plataforma tem de trabalhar com grandes volumes de dados, de trabalhar com Big Data. Seguindo nessa linha de informação e de dados e conteúdo, eu quero fazer uma observação que é um destaque da plataforma. Hoje, o Arquígis Online é o maior acervo digital do planeta. Então, se você quiser encontrar mapas de todo tipo e lugar disponível online, vá no Arquígis Online. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar um acervo tão completo quanto tem no Arquígis Online. inclusive com dados brasileiros. Um trabalho feito em conjunto Imagem Azure para melhorar a quantidade de informação do Brasil disponível no Arquígis Online. E se você precisar de mais informações ainda, a imagem oferece para você. Nessa linha dos destaques, a Azure evolui significativamente nas apps. Eu quero mencionar aqui só uma delas, que eu não vou ter tempo de falar de todas, que é o Azure Maps for Office. O que o Fernando fez na demonstração dele foi pegar o Excel e jogar o Excel para o Arquígis Online e os pontos apareceram no mapa. O contrário também é possível desfazer. Se você estiver trabalhando no Excel, se tiver o Arquígis Online com esta aplicação que está inclusa no Arquígis Online, você consegue levar o mapa para dentro do Office. Então, como você está aqui na figura, você está lá trabalhando com a sua planilha Excel e aí você consegue espacializar os dados dentro do Excel. Então, você consegue fazer as duas coisas. Ou jogar o Excel para o Arquígis Online ou jogar o Arquígis Online dentro do Excel. Basta ter o Arquígis Online, basta ter o Azure Maps for Office. Ainda nos destaques, a Azure possui essa quantidade de apps disponíveis e tem também os templates. O que são os templates? São configurações pré-configuradas com funcionalidades e modelos de dados para cada uma das indústrias. Então, tem Arquígis para águas, Arquígis para segurança pública e nós estamos fazendo um trabalho também muito forte para ter esses templates disponíveis para o Brasil localizados para que atenda às necessidades. Um outro destaque da plataforma é a capacidade que a plataforma tem de trabalhar com dados abertos. Então, independente do que você trabalhe, do que você tenha como fonte, que não sejam dados nativos da Azure, por exemplo, a plataforma integra, ela lê, ela interage e ela devolve uma das tecnologias mais aderentes aos padrões abertos. Fechando esse bloco de destaques, nós vamos entrar agora nas novidades, nos benefícios dos produtos. Então, o que tem de novo no ArcGIS for Desktop, no ArcGIS for Server, no ArcGIS Online. Começando com o ArcGIS Desktop, eu quero fazer um ponto de destaque aqui para o ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro é um aplicativo que você consegue trabalhar com o 3D e ele vem junto com a plataforma. Então, ao receber a plataforma, você recebe o ArcMap, que vocês já estão mais familiarizados, onde você tem a visualização 2D do terreno e agora tem o ArcGIS Pro incluso, como parte da plataforma, onde você consegue trabalhar em um ambiente tridimensional. Mas o ArcGIS Pro é tão fantástico que é melhor demonstrar do que falar sobre ele. Eu quero convidar aqui o Caio para fazer uma demonstração de ArcGIS Pro para a gente. Obrigado, Dorival. Bom dia a todos. Como ele disse, o meu objetivo é apresentar para vocês o ArcGIS Pro. Ele é a mais nova aplicação da plataforma ArcGIS para o ambiente desktop. E o objetivo dele é complementar o pacote de aplicativos desktop, trazendo o melhor do ArcMap, ArcCine, ArcCatalog e ArcGlobe em um único lugar. Vocês vão perceber que ele tem uma interface bastante intuitiva, moderna, totalmente atualizada, é um aplicativo totalmente novo, feito do zero, responsivo, e que vai conseguir endereçar para vocês num único lugar o uso de dados 2D e 3D. Não só o uso, análise, gestão desses dados e a publicação desses dados que foram produzidos no ambiente desktop para o ambiente online. Hoje a gente vai focar no 3D e eu queria primeiro passar com vocês para que vocês vissem um pouco da interface. Quem já é usuário da plataforma ArcGIS e conhece o aplicativo desktop, vai perceber que muitos dos ícones como o bookmark, a opção de troca de base maps, adição de dados, estão todos presentes aqui e de forma muito mais acessível. Um outro ponto importante, ele está extremamente rápido, extremamente responsivo. Qualquer mudança ou enquanto ele está carregando uma visualização, ele não bloqueia para você as outras opções. Isso também melhora muito a produtividade do seu trabalho. Outra melhoria que fizemos foi uma reorganização da experiência que você tem com o uso das ferramentas mais importantes, que são as ferramentas de análise. Vocês vão notar que aqui no meio eu conto com as principais ferramentas mais usadas, isso vai sendo atualizado na medida que você vai utilizando a aplicação. Para quem já está familiarizado, eu continuo com a opção de buscar pelo nome ou eu posso buscar por aquela árvore que apresenta todas as opções de análise espacial. Outro ponto também eu posso esconder ou reapresentar para melhorar o meu ambiente, ampliar a área disponível para visualização. E um outro ponto também bem legal, você não precisa mais ficar preso uma navegação baseada em uma série de janelas. Quando você seleciona uma camada de interesse que você queira trabalhar, vocês vão perceber que aparecem menus específicos aqui. Então, ele vai sempre apresentar para você aquilo que você vai precisar usar naquele momento, sem poluir a sua navegação no aplicativo. Vamos conhecer um pouquinho mais e para isso a gente já viu um pouco da performance e estamos o tempo todo falando que é fácil a utilização e trabalhar com 2D e 3D. Eu quero inserir para vocês e a gente vai criar do zero uma cena 3D, o que a gente estava vendo antes era 2D e enquanto ele prepara um ambiente para a gente, uma breve explicação, você pode trabalhar com 3D de duas formas dentro do PRO. Trabalhar em uma escala global que é essa aparição que vocês estão vendo aqui. Então, se o teu projeto envolver algo ou ativos que trabalhem com uma escala, por exemplo, de ir a um continente ao outro, você precisa de uma exibição que mostre a envergadura do globo, que é essa navegação que a gente está fazendo aqui. Agora, se você trabalhar com uma outra perspectiva local ou uma área menor na qual você vai fazer uma modelagem, por exemplo, para prever e mitigar impactos ambientais, você rapidamente pode alterar essa cena para uma cena local e a gente passa a trabalhar com um sistema de coordenadas projetado, por exemplo, que vai entregar para você mais assertividade nas medições e análises que você vem a fazer. Vamos voltar um pouco para a área que a gente estava. Deixa eu utilizar um bookmark aqui e eu vou fazer uma troca para vocês verem um pouco também de basemap. Por estar em 3D, ele vai usar aquele mesmo basemap que vocês que já são usuários conhecem de imagens e vai sempre tentar renderizar com as informações de elevação que ele tem. É o mesmo basemap que vocês já contam hoje. Ele faz essa apresentação em formato 3D para vocês e eu não mudei de aplicação, eu estou na mesma aplicação ainda. Uma outra opção que é muito útil é você conseguir fazer a visualização de 2D e 3D ao mesmo tempo e de forma linkada. Então, vejam que aqui eu estava naquele exemplo anterior 2D e eu tenho o meu 3D aqui. Qualquer movimento que eu faça pan, zoom, refletem em ambos os lados. Isso é incrível para que você consiga trabalhar com visões complementares sobre o mesmo espaço. Bom, eu vou trazer essa cena aqui total, como eu falei que eu ia criar algo um pouco do zero. eu vou trazer para vocês essas duas camadas que eu tenho aqui, uma representando esses pontos que são árvores e uma outra que são edificações. Vou copiar e vou agregar ela nessa nova cena que a gente acabou de ver. Ele vai renderizar para mim, de novo, esses dados são camadas 2D, vocês estavam vendo anteriormente. Ele vai me auxiliar em transformar esse dado 2D em 3D. Ele está carregando o basemap, carregou, como vocês podem ver, os pontos, carregou as edificações. Eu vou dar um zoom para vocês terem uma visão um pouco melhor do que se trata. Só que vocês podem perceber que está um pouco pranchado, achatado, é como se fosse uma visualização de imagem. Então, uma primeira modificação que a gente faz é informar para ele que eu vou querer trabalhar com ambas as camadas como se fossem camadas 3D. e ele já vai começar a identificar um pouquinho diferente cada uma delas. Então, a primeira mudança que eu vou fazer e o Dorival citou para vocês uma outra aplicação que passou a fazer parte da plataforma há mais ou menos dois, três anos, que é o Siri Engine, que é um software para auxiliar a gente na modelagem 3D de ambientes, principalmente urbanos, cidades, e ele ajuda a dar um visual mais real, mais realístico. E é ele que vai me ajudar a um pacote de regras que eu criei lá que eu vou trazer para cá, para o Pro, que vai me permitir sair dessa exibição 2D, vou adicionar, chama-se uma camada procedural que tem as regras, vou tirar as 2D e vou pedir, vou importar, é uma regra que eu criei lá e vou aplicar essa regra aqui de representação e aí vocês vão perceber aqui, é só um exemplo, isso aqui é um tipo, uma espécie de árvore que está se apresentando em 3D e eu vou linkar essas regras com o campo que tem nessa camada de pontos que é o tipo de espécies, desculpa, eu simonei, e vou aplicar o que ele vai fazer é renderizar novamente aqueles pontos verdes pranchados que vocês estavam vendo anteriormente no mapa, sendo que agora exibidos em 3D. Isso é uma coisa incrível e muito simples de fazer, esses dados de ponto são muito comuns em várias prefeituras, em vários governos de estado, então notem que é uma funcionalidade muito interessante. Eu vou fazer a mesma coisa com as edificações, de uma forma um pouco diferente. As edificações têm um atributo de altura, então eu vou informar que ele pega esse atributo de altura, que é esse atributo haif, desculpa que eu peguei a camada errada. Vamos lá. e essa informação está em metros, ela foi otimizada para que a gente pudesse ver em pés pela região que é e ele rapidamente fez uma extrusão daquelas edificações que estavam antes achatadas em 3D. Isso é interessante, mas isso ainda pode ser melhor. se você tiver um levantamento aéreo e eu vou voltar para uma cena que eu tinha aqui com o sensor laser, por exemplo, equipado, a gente pode partir para uma outra visualização. Antes e um pouco do porquê a gente fez essa simbologia, eu quero apresentar para vocês uma outra possibilidade. eu vou pedir para ele apresentar para a gente os tipos de uso e isso é muito importante para quem trabalha com o ordenamento do espaço e rapidamente a gente vai conseguir perceber com aquelas edificações que agora passam a ter uma cor atreladas a elas e aqui tem uma simbologia, quando eu clico em cima, o tipo de uso. Então, aqui é uma arena, eu tenho áreas com tipo de uso comercial, áreas com tipo de uso governamental. Isso é fundamental para a gente saber como o espaço de uma cidade, isso pode ser muito bem um outro ativo que vocês tenham, que pode ser renderizado em 3D, como ele ocupa. Isso é uma coisa que só o 3D entrega. A gente pode ter uma outra forma melhor ainda de visualizar isso. se vocês lembram quando eu fiz a extrusão, ele estava um pouco marcado, ele não estava tão detalhado, aqui a gente trouxe um dado que se utilizou de um sensor a laser, mas usando o 3D novamente, as regras já estão importadas aqui, eu posso ir para uma representação da textura e agora eu tenho as fachadas e percebam, isso aqui é 3D, é um dado de uma área bem grande de uma cidade e eu estou navegando muito rapidamente com uma excelente performance e bem realístico. Não? Tudo bem, a gente tem falado muito sobre análise e isso é um incrível diferencial para a plataforma. Uma coisa que a gente pode fazer e são ativos importantíssimos para qualquer cidade é aliar isso com a representação de tubulações subterrâneas, seja tubulação de gás, tubulação de esgotamento sanitário, elétrica, e casar isso um pouco com aquele exemplo que eu estava dando para vocês, a gente tem essa informação das árvores. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer uma previsão se eu tivesse essas árvores aqui por algum motivo sendo projetadas e exibidas. deixa ele só exibir para mim aqui a árvore de fato e eu dissesse o seguinte, olha, eu quero que você apresente para mim como vai ser a evolução das raízes dessas árvores, se porventura elas vão encostar nessa tubulação subterrânea. Então, basta eu aplicar e o que ele vai fazer aqui naquela visualização das árvores que a gente estava vendo anteriormente é apresentar como seria essa projeção. então vejam que eu tenho vários casos que eu preciso destacar para evitar que essas raízes se sobreponham e causam algum tipo de dano a essa tubulação. As possibilidades que vocês podem fazer do uso do 2D e do 3D aliado e análise espacial são infinitas. É isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Dorival. Muito obrigado, Caio, pela demonstração. eu vou fazer aqui depois da demonstração do Caio a mesma dinâmica que eu fiz com o Fernando. Vou fazer dois comentários e vou fazer uma pergunta. O primeiro comentário é assim, nós precisamos quebrar um paradigma, a gente precisa evoluir na questão tridimensional que hoje o que a plataforma oferece, o 3D ele não está mais dedicado a tomadas de decisões que dependam da variável tridimensional, como colocar uma antena em algum lugar, enfim. O 3D ele hoje apoia qualquer tomada de decisão. Você tem três opções. Ou você toma uma decisão com base em gráficos e tabelas, ou você leva isso para dentro de giz e toma essa decisão com uma visão bidimensional do terreno, ou então você pode tomar essa decisão com uma visão tridimensional do terreno. Esse é o conceito do 3D que nós temos que começar a evoluir daqui para frente. O 3D ele não é mais específico, ele faz parte do nosso dia a dia. E o segundo ponto, eu esperei o Caio fazer a demonstração porque sabe porque às vezes dá problema, então vamos esperar. Não é brincadeira. Como ele falou, o desempenho da versão nova está realmente muito melhor. É perceptível a mudança. Todo mundo que trabalha com tecnologia quando lança uma nova versão coloca. Quais são as melhorias da nova versão? Desempenho, agilidade, simbologia, etc. Aqui, eu nem tinha mencionado antes porque é visível a melhora nesse campo. Quero lançar uma enquete para vocês relacionadas ao ArcGIS Pro também. Coloca na tela, por favor. Assim como o ArcGIS Online, vocês conheciam o ArcGIS Pro? São as mesmas opções. Sim, utilizo. Sim, mas ainda não utilizo e não. Mas me interessei. Valendo. que interessante. Poucas pessoas aqui utilizam o ArcGIS Pro. Olha o potencial que vocês têm de utilizar uma ferramenta que é benefício de vocês. Está disponível para todos os usuários da plataforma com atualização em dia. Volta para a projeção por gentileza. Ainda falando dos benefícios, a gente está na parte do desktop. Um outro benefício que tem no desktop é você poder ter acesso ao ArcGIS Online. Todas as pessoas que têm uma licença de desktop com atualização em dia têm acesso a uma conta de ArcGIS Online e a um usuário nomeado. Você precisa só acessar essa conta. O ArcGIS Online tem várias novidades. A gente demonstrou aqui algumas delas. E eu quero falar também que uma novidade do ArcGIS for Server é o Portal for ArcGIS. A gente discutiu bastante aqui de ArcGIS Online, de funcionalidades na cloud, etc. Mas nós sabemos que em alguns momentos nós ainda precisamos avançar nessas questões de trabalhar com ambiente cloud. E se você por algum motivo tiver essa dificuldade, você não fica descoberto das funcionalidades do ArcGIS Online. O Portal for ArcGIS, assim bem a grosso modo, ele é o ArcGIS Online instalado na sua infraestrutura. Então, tudo que vocês viram aqui e vão ver durante o dia de funcionalidade do ArcGIS Online, se houver alguma restrição por algum motivo você não consiga usar, você pode optar por ter o Portal for ArcGIS também como um benefício da plataforma. Aliás, eu estou falando bastante de benefício da plataforma, eu vou lançar mais uma enquete. Então, nós falamos que o ArcGIS Online é o maior acervo de mapas do planeta. Falamos também que o PRO é um benefício da plataforma, é só você acessar. o ArcGIS Online idem, o Portal for ArcGIS também, você precisa ter só a sua atualização dos produtos em dia para acessar esses benefícios. Então, a pergunta que eu faço agora, se você puder por favor colocar a pergunta para mim, é, vocês sabiam que por manter a atualização dos produtos em dia, vocês têm acesso a esses benefícios? Você que está aí se perguntando, poxa, mas eu tenho só um ArcGIS for desktop standard, eu posso ter acesso ao ArcGIS online? Sim. Posso ter acesso ao PRO? Sim. Posso acessar o Atlas do ArcGIS online e ter acesso àquelas informações de mapas? Sim, você pode, com um único ArcGIS for desktop standard com atualização em dia. Então, a pergunta é, você sabia que tinha direito a todos esses benefícios? Opções, sim, e utilizo, sim, e utilizo parte, sim, mas não utilizo, e não, e quero conhecer mais. Valendo. Go! A maior parte das pessoas conheciam os benefícios, boa parte utiliza, algumas não utilizam, mas nós temos um bom número de pessoas que não conheciam esses benefícios. Toda a equipe da imagem que está aqui hoje, as pessoas que estarão nos totens lá fora, tem condições de explicar para vocês como que vocês fazem para acessar esse benefício, e depois eu preciso conversar com o pessoal de marketing aí, que a gente precisa melhorar a nossa comunicação nos benefícios. Dando sequência aqui à nossa apresentação, falando em benefício, esse é um outro benefício da plataforma. A Ezio, com a metodologia ágil de trabalho, ela lança releases com uma certa agilidade, ágil, agilidade. então a gente está na versão 10.3.1 e ainda esse ano a gente vai provavelmente para 10.4. O ArcGIS Online ele tem releases diferentes do desktop e do server a cada quadrimestre. A Ezio lança melhorias no ArcGIS Online que vão desde funcionalidade até desempenho e performance e vocês viram que isso não é só discurso, mas isso na prática a gente evidencia. Falando das apps, a Ezio construiu uma série de apps que estão disponíveis para vocês. Eu falei do Ezio Apps for Office mas nós temos o Explorer for ArcGIS, temos o Collector for ArcGIS que é para fazer coleta de dados em campo, temos o Operation Dashboard que é para ter aquele painel de controle com dados em tempo real e eu quero destacar essa novidade que vai estar disponível muito em breve provavelmente até o User Conference no mês que vem que é a capacidade de fazer navegação dentro do sistema isso é um pedido dos usuários há algum tempo então você vai conseguir fazer rota offline e com dados híbridos ou seja, você pode usar os dados da Ezio mas você pode usar os seus dados nós temos algumas pessoas aqui de agricultura que tem suas informações próprias de rota então você vai conseguir fazer isso num lançamento que está aí para julho provavelmente então pessoal quem vai puxar para bater palma essa dá para bater palma hein só da imagem obrigado além das apps que estão disponíveis no sistema você tem agora a possibilidade de construir as suas próprias apps eu vou chamar aqui ao palco o Roberto Pepato porque isso é mais uma coisa que é melhor demonstrar do que ficar falando Pepato, por favor obrigado Durival bom dia a todos muito interessante todos esses recursos e funcionalidades que a gente vem observando mas um aspecto que eu queria chamar atenção aqui é que me parece que cada vez mais a plataforma ArcGIS ela vem ganhando espaço seja no sentido de prover essa tecnologia para os mais diversos públicos ou no sentido de te permitir com pouco esforço construir aplicações bastante sofisticadas e de alto desempenho e eu queria apresentar como essa mesma filosofia é aplicada na construção de aplicativos no desenvolvimento de aplicações que fazem uso da plataforma ArcGIS e para fazer isso eu na verdade queria sair do papel de desenvolvedor que é a minha formação me colocar numa situação aqui num problema de domínio parecido com o que o Fernando falou ainda há pouco eu queria me colocar num problema de domínio de um analista de expansão de uma rede de lojas no caso eu vou usar um exemplo aqui da Starbucks e eu quero mostrar como uma pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico em desenvolvimento de aplicativos consegue criar uma aplicação bastante sofisticada para resolver alguns problemas que eu vou tratar mais à frente então para começar a minha aplicação o que eu tenho de informação eu tenho uma lista de endereços com o local das lojas da Starbucks então assim como o Fernando demonstrou previamente no exemplo de Smart Mapping eu simplesmente arrastei essa lista para dentro do meu mapa e a plataforma ArcGIS espacializou esse mapa com algumas informações relevantes por exemplo nome horário de funcionamento endereço informações básicas o que eu preciso fazer aqui o que me foi solicitado como resultado desse trabalho que eu vou fazer eu preciso fazer três coisas eu preciso construir um aplicativo eu preciso de alguma maneira determinar áreas de potencial de consumo relacionado especificamente ao negócio que eu estou inserido então veja que o Fernando apresentou para a gente uma camada de potencial de renda eu estou buscando aqui estreitar um pouco mais a visão eu quero saber quanto dessa renda ela é aplicada no tipo de produto que eu ofereço e a partir dessa informação eu gostaria de conseguir gerar uma área de consumo onde eu consiga avaliar qual é a melhor alternativa para expandir o meu negócio então vamos lá para fazer isso o processo de criação de um aplicativo dentro da plataforma ArcGIS usando o ArcGIS online vocês podem começar clicando nesse botão compartilhar mapa então eu vou escolher essa opção aqui eu tenho na parte superior algumas informações relacionadas à autenticação eu vou manter como padrão e embaixo dois botões anexar no site da web criar um aplicativo da web eu vou selecionar a opção criar um aplicativo da web ao selecionar essa opção eu tenho duas novas abas os aplicativos configuráveis ou os templates creio que alguns de vocês já conheçam e façam uso desse tipo de recurso e do lado direito uma nova aba chamada Web App Builder é essa aba que eu quero selecionar para começar a criação do meu aplicativo eu tenho algumas informações que eu posso parametrizar aqui eu vou usar por enquanto tudo como default como sugerido pela própria plataforma e vou clicar nesse botão guia de introdução ao clicar no botão guia de introdução o que se apresenta como resultado é uma visualização que divide a minha interface em dois pedaços do lado direito eu tenho uma simulação de como essa aplicação ela vai aparecer para o meu usuário no caso esse usuário ele é um usuário eu mesmo posso fazer uso me colocando no papel de analista de expansão mas todo meu departamento pode fazer uso desse tipo de aplicação e do lado esquerdo eu tenho os recursos relacionados a parametrização dessa aplicação então eu vou começar trabalhando um pouco na questão visual dessa aplicação ela é uma aplicação da Starbucks então a primeira coisa que eu quero fazer é mudar um atributo tem um nome da aplicação ali com S minúsculo eu quero mudar isso para maiúsculo e vou trocar aquele subtítulo para análise de áreas de expansão ok eu gostaria também de colocar um logo que fizesse mais sentido na minha corporação então eu vou colocar o logo da Starbucks aqui e vou voltar para a minha opção de temas opção de temas é onde eu consigo configurar como essa aplicação vai aparecer para o usuário eu posso ter diversas visualizações distintas de uma mesma aplicação e aqui especificamente eu vou usar o tema default que é sugerido e vou mudar a cor da minha aplicação a identidade visual para algo mais próximo do que a cadeia da Starbucks usa eu posso nessa opção de mapa configurar se eu quiser escolher um outro mapa diferente desse com o qual eu comecei a aplicação eu posso fazê-lo eu vou usar o mesmo mapa que eu inicializei que é o meu objeto de análise aqui e uma parte que eu queria chamar a atenção também é essa opção aqui de baixo visualizações quando eu clico nessa opção eu comentei que do lado direito eu tenho uma simulação de como a minha aplicação se apresenta para o usuário final e quem trabalha com desenvolvimento de aplicativos aí em web sabe que a gente tem aí constantemente um desafio que é fazer essa aplicação se comportar adequadamente com a diversidade de dispositivos e tamanhos de tela que a gente tem hoje então existem diversas técnicas entre elas a técnica de design responsivo em que um programador ele consegue codificar a algum custo em alguns casos um custo bem alto uma aplicação que se comporte bem para diversos tipos de dispositivos isso é algo que essa solução já entrega pronto para você e você consegue inclusive simular mesmo antes da publicação nas diversas visualizações como se comportaria a sua aplicação para cada dispositivo então eu tenho aqui alguns já previamente definidos como por exemplo os mais comuns iPhone iPad Samsung Galaxy mas eu posso também definir largura e altura customizado de acordo com o tipo de interface que a gente vai utilizar para criar essa aplicação muito bacana eu vou voltar para a opção de configurações e agora eu vou selecionar essa opção que é a opção de widgets widgets diferentemente de temas eles definem o comportamento da minha aplicação o que é que a minha aplicação faz do ponto de vista funcional e eu comentei no início dessa apresentação que eu preciso fazer duas coisas eu preciso capturar informações relacionadas a consumo nas áreas da minha cadeia de lojas está aí um consumo bastante específico relacionado ao meu tipo de bem ao que eu comercializo e eu também preciso gerar uma área de consumo baseada na predição a partir dos pontos que eu recuperei da primeira análise então eu vou fazer isso a gente observa no painel do lado esquerdo que já existem alguns widgets pré-configurados se você passar o mouse em cima deles a gente vai ver na tela onde é que isso está localizado e a gente pode customizar configurando sem a necessidade de escrever código a gente pode customizar a ícone a gente pode customizar a funcionalidade a gente pode trocar a ordem disso no layout e eu vou criar esse espaço dos três widgets que a gente tem aqui eu vou utilizar dois para fazer as minhas duas análises então a primeira análise quando eu clico no Widget específico ele vai me perguntar qual que é o grupo que o Widget que tipo de funcionalidade você vai usar eu vou usar uma funcionalidade de análise vou clicar nesse botão ok e aí eu vou dar um nome para essa funcionalidade eu vou chamá-la de obter dados opa obter dados de consumo e aí eu tenho uma série de funções disponíveis aqui para mim especificamente para esse caso eu vou escolher uma função chamada enriquecer camada e mais à frente eu vou explicar como ela funciona e clicar no botão ok bacana isso já pré-configurou a primeira análise da minha aplicação eu vou fazer a mesma coisa para o meu segundo Widget que agora recebeu o identificador 1 aqui dado que a gente usou o primeiro vou escolher uma segunda análise novamente um Widget de análise e vou chamá-lo de gerar preedição de área de consumo e para esse caso eu vou usar uma outra funcionalidade eu vou usar uma funcionalidade de interpolação a partir do momento que eu consigo capturar os dados de consumo para o ponto em que as minhas lojas estão situadas eu consigo usar os valores desses dados capturados para predizer como isso vai se comportar nas demais áreas que envolvem esse ponto então vou clicar em ok aqui e vou salvar vou clicar em salvar minha aplicação ok feito isso eu já posso visualizar eu vou fazer isso no meu desktop poderia fazer no meu tablet ou no meu celular eu vou visualizar aqui no meu browser como a minha aplicação vai aparecer para quem for fazer o uso dela então está aqui exatamente como a gente configurou tem uma série de funcionalidades que por conta dos widgets padrão que vem já pré-definidos estão disponíveis como por exemplo a legenda que reflete a simbologia que você configurou para a sua camada a própria lista de camadas o toque onde eu posso habilitar desabilitar visualização e contar também com outros recursos como por exemplo enxergar a tabela de atributos então eu consigo recuperar os valores fazer zoom para um ponto em específico selecionar atualizar fazer zoom para uma área enfim muito próximo de tudo aquilo que a gente já faz no desktop mas o meu foco aqui é mostrar o comportamento das duas análises que eu criei então eu vou clicar no primeiro botão a minha primeira análise e obter dados de consumo e ela vai abrir uma caixa de diálogo para o utilizador perguntando quais são as feições que eu quero enriquecer com informações externas então para a gente nesse exemplo é bastante óbvio eu só tenho uma feição que é a minha camada de lojas eu vou enriquecer essa camada e clicar no botão avançar vou expandir um pouquinho o tamanho da janela para facilitar a visualização quando eu clico nessa camada quando eu seleciono a camada e clico avançar ele me habilita uma funcionalidade de seleção de variáveis eu estou interessado especificamente em hábitos de consumo para as áreas de interesse entretanto eu tenho disponível dentro dessa mesma função centenas de variáveis esse serviço que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente é um serviço de cobertura mundial então nós temos essa informação disponível no Brasil para centenas de variáveis e também temos isso para cobertura mundial para caso os senhores tenham algum tipo de atuação em outro território então eu escolhi hábitos de consumo ele me traz aqui algumas sugestões que são as mais populares eu vou pedir para listar todas dessa categoria e como eu sou um analista da expansão da cadeia da Starbucks eu estou interessado especificamente em hábitos de consumo que me digam a informação per capita de quanto é gasto com comida e bebida não alcoólica e eu vou selecionar essa variável clicar no botão aplicar eu tenho algumas outras informações aqui que eu posso parametrizar a área em que eu vou fazer a inspeção para capturar essa informação eu vou usar tudo como default aqui mas é bastante flexível o modelo então eu posso me basear em distância eu posso me basear em tempo eu posso me basear em várias outras configurações eu vou manter o que eu tenho como default e vou só alterar a pasta em que eu quero salvar o resultado dessa análise então vou agora clicar nesse botão executar análise e o que acontece nesse momento é justamente o envio de uma requisição para o ambiente do ArcGIS Online então lembrando o que eu tenho aqui na minha máquina é só um browser eu estou usando o Chrome aqui mais nada e eu tenho um processamento acontecendo na nuvem em cima de um dado que eu não tenho conhecimento de onde está mas que eu preciso a informação ela é muito valiosa para mim então durante essa execução a minha aplicação ela continua respondendo não existe nenhum tipo de relação entre execução remota e o que você está fazendo então você pode continuar criando seus pontos editando executando as outras funções da sua aplicação e ao final do processamento a gente vai ver o resultado na tela como já está se apresentando aqui então agora a gente tem se a gente olhar na lista de camadas a gente tem duas camadas a gente tem a camada de lojas Starbucks enriquecida que é esse símbolo azul e a anterior então eu vou desabilitar o anterior só para a gente não confundir aqui e vou clicar sobre um desses símbolos e aí o que a gente observa como resultado a gente observa como resultado que a gente tem aquelas mesmas informações previamente existentes entretanto eu tenho uma informação adicional na minha camada essa informação ela está armazenada dentro da camada que está dentro da minha conta do ArquizOnline então para esse ponto específico eu tenho um consumo per capita de R$ 2.286 então com isso eu resolvi a primeira parte do problema de análise eu não tinha essas informações e agora eu consigo saber o quanto as pessoas gastam em cada uma das áreas em que as minhas lojas estão situadas o que eu quero agora a partir daí é criar uma visualização de uma predição de uma área de consumo e essa área de consumo vai ser criada com base justamente nesse valor que a gente selecionou como parâmetro então o processamento que eu vou executar agora ele vai se usar vai se utilizar dessas variáveis para definir valores mínimos e máximos em faixas de área de consumo e apresentar isso visualmente para a gente então eu tenho novamente que determinar quais são as feições que eu vou selecionar então eu vou escolher a camada que eu acabei de gerar que eu chamei de loja de Starbucks enriquecido clico na opção avançar e ele vai me dizer qual que é o ponto que eu quero usar para fazer essa seleção eu vou escolher 2012 food and non-food beverages que é exatamente o ponto que eu recuperei vou usar todas as outras definições padrão aqui selecionou tudo porque eu cliquei na borda da janela vou salvar o resultado na pasta eu esver novamente e vou clicar no botão executar análise então mais uma vez eu tenho uma requisição que é enviada para processamento remoto no Arxonline a minha aplicação ela continua funcionando e essa requisição ela está usando os dados da minha camada que está armazenado na infraestrutura do Arxonline mas que poderia estar armazenado on-premise caso eu estivesse usando o portal dentro da minha própria infraestrutura e fazendo todos os cálculos necessários para gerar essa área de predição de consumo então eu vou dar um zoom para a gente ter uma visualização um pouco melhor o que eu tenho como resultado eu tenho que baseado naqueles pontos em que a gente definiu eu consigo definir que para essa área eu tenho um valor mínimo e um valor máximo de consumo estimado e com base nessa visualização eu consigo ter um primeiro estágio de tipo de dado que consegue me ajudar a tomar uma decisão para a ampliação da minha cadeia de lojas é claro que isso vai envolver outras variáveis é óbvio entretanto o que eu queria destacar aqui é que partimos de uma lista de endereços para uma visualização desse tipo em uma aplicação que é capaz de funcionar num browser num dispositivo móvel num tablet e que em breve vai incorporar recursos de 3D isso já está planejado para essa aplicação e que assim como os outros produtos já citados pelo Dorival é um benefício para quem é usuário dessa plataforma era isso que eu queria mostrar para vocês obrigado Dorival obrigado Pepato vocês repararam como isso é fantástico ele levou o que? ele levou 10, 15 minutos para pegar uma planilicção o ArcGIS Online e construir uma aplicação e fazer análise em cima dela quanto tempo quantas horas dias semanas nós levávamos desenvolvendo esse tipo de coisa que ele fez em 15 minutos eu sei vocês estão pensando vocês colocaram o melhor profissional aqui de desenvolvimento para fazer isso realmente o Pepato é um dos melhores profissionais mas isso é tão simples que até eu conseguiria fazer e é só o começo isso vai evoluir de que forma? imagine você ter este nível de desenvolvimento de aplicação mas para colocar isso nos dispositivos móveis para trabalhar de forma offline com alta performance e em todos esses sistemas que nós temos está sendo lançado muito em breve também o App Studio que vai permitir que você consiga fazer isso aplicações nativas nos dispositivos móveis para trabalhar de forma offline e rompendo o desafio de todos os sistemas operacionais para fechar minha apresentação eu quero colocar esse slide de novo para fazer aqui um wrap up com vocês de que a plataforma que diz ela é completa no sentido de ler diferentes dados armazenar num portal gerenciar disponibilizar qualquer dispositivo lugar e momento com muitas funcionalidades com as apps com os templates com essa novidade fantástica que o Pepato mostrou que você consegue desenvolver as suas e isso tudo é benefício dos usuários da plataforma se vocês quiserem saber como usar como se beneficiar do que a plataforma oferece de forma nativa para vocês o time de especialistas da imagem tem a obrigação e o prazer de fazer isso e se ainda assim vocês quiserem desenvolver algo customizado a necessidade de vocês a imagem coloca à disposição dos senhores nossos 30 anos de experiência muito obrigado aplausos aplausos Obrigado.